fala aí galera beleza com vocês é de volta e eu já tinha feito um vídeo parecido com esse explicando algumas coisas sobre processador sobre tecnologia mas eu estou fazendo aqui um vídeo novo para explicar uma coisa a vocês em relação a processador em relação à tecnologia em relação a custo-benefício é o seguinte aqui desse lado do meu lado esquerdo você tá vendo aqui né desse lado aqui está vendo o i5 6400 ok o i5 6400 e desse lado aqui você tá vendo o i5 4440 isso aqui é o site da intel que mostra as configurações dos processadores que você pesquisar ele mostra entendeu tudo certinho que o passado tem tecnologia tudo isso então assim hoje certo você acha aí no mercado para comprar você vai na loja informática e o que você procura o que você procura não o que você o que você procura é uma coisa boa eu quero montar um computador bom que depois da game tal tudo isso então assim você vai lá aí o vendedor vale dizer poxa nós temos aqui ó o i5 sexta geração quando você ouve isso você poxa massa porque você já sabe que a gente estava trabalhando com a terceira né a maioria das pessoas trabalhando com a terceira e aí depois de um salto para a quarta geração que é essa linha aqui 44 40 é quarta geração começa com 4 muita gente não sabe isso começa aqui com 4 identifica que é quarta geração começa com 6 identifica que é 6 geração se começasse com por exemplo 3400 é a terceira geração então a geração do processador hoje que é bom eu vou dizer o que eu entendo como bom que eu falo você não vai ter dor de cabeça para trabalhos domésticos trabalhos básicos em casa e algumas coisas básicas e jogos etc dependendo também do resto da máquina jogos entre aspas jogos certo então assim é você tá vendo aqui sexta quarta geração beleza aí você chega lá na loja não a gente tem aqui já o sexta geração eu tenho aí o i5 sexta geração aí o cara ele vende lá por sei lá mil reais o processador eu não sei exatamente quanto custa hoje certo é mas ele vende lá por uns mil mil e pouco reais o daqui também não fica longe não fica nessa faixa mas aí vem a parte técnica do negócio aí eu tenho aí o cara chega pra você e fala assim eu tenho um dois processadores aqui ó eu tenho esse aqui cinco sexta geração custa mil e duzentos reais e eu tenho aqui o i5 é quarta geração custa vamos dizer lá que tá na promoção por novecentos reais certo aí o que é que ele fala para o aí que você pergunta por qual o melhor e não aqui os sexta geração já é só quente novo deixa eu ver aqui qual é a soquete dele aqui ó soquete lga 1151 o daqui ele vai dizer a você aqui é 1150 não é velho mas também não é o mais recente mas é o 1150 que é o que veio é o que veio depois do 1155 que não fabrica mais certo 155 é só quente que não fabrica mais então é eu tenho aqui não o sexta geração já é o 151 que é o soquete mais novo é compatível somente com ddr4 aí você vai ser obrigado a ter comprado ddr4 certo que é uma memória tem várias frequências você vê aqui ó 1333 1600 e tem as frequências 1866 e 2163 que é a memória overclockada que a memória gamer da linha certo já que o 1150 comparar é compatível ddr3 1333 1600 que é a memória overclockada que a memória gamer que chama memória gamer que a gente chama de memória gamer então assim ao daqui é mais novo aí você massa vou levar aí você leva essa você vai com automaticamente você vai comprar você vai se vai levar esse 5 6400 a tomada você vai comprar uma placa mãe compatível que é 1151 que é muito mais cara né pelo menos aqui onde eu moro aqui salvador é muito mais cara da 1150 ok e você vai comprar a ddr4 que é um pouco mais cara da ddr3 certo só que se você olhar bem a ddr4 que você vai comprar mais barata que tem na loja né tudo bem você vai comprar mais barata na loja vamos falar assim você vai comprar ddr4 1333 ok ela tem uma largura de banda aqui ó 34 a daqui é 25 você comparar você comparar você usuário comum comparar isso mesma coisa certo aqui vai ser muito mais barata do que aqui muito mais barata do que aqui certo com a tal da crise é que todo mundo fala então aqui é você vai ter a mesma memória 1333 ok então a diferença que a placa mãe que vai pegar aqui ela suporta 64 giga mas não tem precisão de você ter 64 giga você vai ter 8 você vai ocupar no mínimo aqui um pente de 8 1333 certo então assim tá você comprou esse processador você vai ocupar essa placa que é mais cara que não saiu de linha fabrica ainda você vai ocupar a placa que é mais cara e vai ocupar memória que é mais cara no final quando você botar o negócio para rodar vou falar logo aqui para vocês vai ser o o mesmo desempenho ah mas porque o mesmo porque ele tem porque ele tem 4 núcleos e 4 threads ele tem o de cá também 4 núcleos e 4 threads certo a freqüência básica freqüência básica maior entendeu freqüência baseada no processador de 3.10 ele é mais rápido do que o 6ª geração na baseada passador aí é ter um turbo booster né que a gente chama turbo booster será alguma coisa nem tem uma tecnologia que tem nem tel que vai para 3.30 mas aqui também tem 3.30 entendeu você tá entendendo aí né tem 4 núcleos 4 threads 4 núcleos até a freqüência aqui é menor aqui é maior e aqui é a mesma a mais alta frequência mais alta quando ele tiver trabalhando a mil vai ser a mesma ok aí vão mega de cash tem seis o daqui também tem seja entendeu isso aqui o velocidade de barramento não vai interferir aqui ele está informando que o de cá consome mais energia beleza então você vai ter esse processador que é aparentemente a freqüência baixa dele é mais lenta do que o de cá certo você vai ter 4 núcleos 4 threads que a quantidade de processos de processos que ele pode suportar vou explicar isso aqui é o seguinte você tem aquela máquina antiga que você pede o cara lá para formatar o cara formata aí depois de um tempo você percebe que a máquina fica lenta entendeu todo mundo compra um notebook uma coisa assim lá baratinho aí fala assim poxa antigamente era ela 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 rápido agora tá lento aí eu formatei aí ficou rápido mas depois de um tempo ficou lenta a é defeito é mágica não é o trend do processador que é baixo aí o que é que ele faz ele não suporta executar muito processo ao mesmo tempo processos são as informações que os programas criam pra informar o processador o que ele precisa fazer pra funcionar é pela ordem lado que ele precisa fazer pra funcionar então se tem muito processo árvore de processo e você tem pouco trend ou se o processador não suporta os núcleos não suporta entendeu então é por isso que você tem uma máquina que você usa é um tempo e depois de um tempo ficar lento mas depois de um tempo ficar lento porque você começa a gravar programa ter programa ter isso e aquilo botar coisa não sei o que aí pronto com as tecnologias de hoje tá tudo muito muito mais pedindo muito mais coisa para funcionar entendeu então é o mesmo uma coisa 4 4 4 4 entendeu então aí vou por aqui você tira que você não pode cair nessa onda você tem que saber pesquisar chipset gráfico embutido certo frequência dinâmica da placa gráfica 1.10 gigahertz freqüência base gráfica freqüência base gráfica freqüência base gráfica freqüência base gráfica menor freqüência base 350 a mesma aqui é menor né aqui chega giga aqui não passa de mega hertz certo 64 giga quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 64 e aqui 2 giga beleza isso é aquela memória que se você não tiver placa de vídeo ela tem até onde puxar da memória gráfica para puxar no caso da memória para gráfica para você ter um desempenho melhor certo é a resolução é muito mais alta beleza até tudo bem mas isso aqui para você usuário o final esqueça certo só quer tinha mais novo como falei certo o resto são tecnologias que a gente não sente nada no dia a dia então por aqui você tira que se você for na loja chega lá o vendedor dizer a não é porque é sexta geração é lançamento chegou hoje não vá na onda vá lá compre o steam 44 40 que é a mesma coisa certo hoje eu tenho um ao se você vê aqui ó igual 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 se eu vou hoje eu tenho um desse eu tenho um desse certo rodo os jogos no máximo aqui no alto com a placa de vídeo claro e memória combinando mas se eu for eu vou vou trocar minha placa mãe vou botar um sexta geração porque com a minha placa de minha memória eu vou ter que trocar memória também eu vou comprar memória provavelmente é sei lá mil seiscentos certo aqui também eu vou ocupar mil seiscentos e aí o que vai acontecer eu vou ter o mesmo desempenho e vou gastar mais dinheiro compreendeu então é isso eu quero que vocês entendam para vocês passarem a pesquisar isso aqui certo principalmente isso aqui não adianta você comprar um um processador a cpu cpu não é o gabinete cpu a unidade central de processamento é o processador não adianta você comprar uma máquina com um processador com quatro núcleos e dois três trend ela vai ficar muito mais lenta muito mais rápida é o que eu aconselho hoje baseado no que eu conheço é quatro núcleos e quatro trend ou mais oito a tendência é isso aqui subir até mais do que isso entendeu que é o que faz a máquina não ficar lenta fazendo processos simultâneos ok então fica aí a dica qualquer coisa os comentários estão aí vou dar um exemplo pra vocês aqui eu ia terminar o vídeo mas eu tô acrescentando isso aqui vou dar um exemplo pra vocês por exemplo um notebook tá vendo aqui esse notebook titânio lançamento sétima geração e sete 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 zero zero hq ok beleza um novo processador sétima geração beleza lá atrás eu falei de sexta né estamos na sétima já na sétima já em alguns casos talvez a gente até mais que aqui no brasil não acho que eu não progrede muito rápido mas assim por exemplo o i7 7700 aí você vai no site da intel e pesquisa i7 7700 você repare que o i7 7700 ele tem o mesmo mega cache do do meu e 544 40 correto beleza porém ele tem a mesma quantidade de núcleo correto correto porém ele tem oito trends certo que eu já expliquei lá no início do vídeo o que é isso então ele tem oito trend é mais é aguentar mais processos sim a máquina não vai ficar muito lenta não vai ficar lenta sim entre aspas mas ele é 6 mega de cash e ele é 4 núcleos entendeu então assim eu comprar um notebook desse não compro eu pagar cinco mil e dananana no i7 sétima geração que tem 4 núcleos não eu não pago eu não pago certo o que é que eu vou procurar eu vou procurar um i7 que ele tenha 8 núcleos e 8 trends ok porque eu vou trocar o meu i5 44 40 que tem 4 núcleos e 4 trends que esses 4 trends não vai fazer diferença pros 8 aqui pra mim certo não vai porque aqui eu rodo tudo aqui eu tenho um desempenho alto se eu botar esse aí eu não vou sentir diferença talvez eu até sinta por conta do resto do equipamento ele só suporta esse processador só suporta a ddr4 1600 e a maior beleza suporta isso mas eu não boto por causa disso 4 núcleos e ele tem 6 mega de cash certo não quero 6 mega de cash pra mim ele tinha que ter 8 mega de cash e 8 núcleos ou até 6 núcleos ou 8 núcleos 8 trend e 8 mega de cash mais 6 pra mim não é viável então essas coisas essas coisas que você tem que saber pra poder pesquisar pra quanto mais isso e isso você achar melhor ok e outra coisa e isso certo quanto mais você achar melhor que eu 6 mega de cash ok então se você tem um processador que é 6 mega de cash tem 4 núcleos por causa aqui de 4 trends não vale a pena pelo menos é a minha opinião não vale a pena ah mas a sétima geração e daí é nome pra poder vender ok mas o que tem aqui dentro não é é relativamente top line por 6 7 que a gente conhece como os processadores os melhores os mais caros imagina um processador 10 10 deu só uma fortuna porque é 7 mas o que é que tem dentro não na nina não beleza um abraço pra vocês e fui e aí e aí